O vídeo de hoje eu vou contar um resumo da história De um grande cantor que faz muita falta até hoje O grande e saudoso Jim Diamond Mas depois da nossa vinheta James Iron Diamond Mais conhecido como Jim Diamond Ele foi um cantor renomado escocês Nascido na cidade de Glasgow, na Escócia No dia 28 de setembro de 1900 Os seus maiores sucessos da sua carreira Foi I Won't Let You Down Com o trio PHD E suas canções solos Como por exemplo Remember Of You I Sure Don't Barrel Tem He Hold Silver Tem também Sailing E Let It Be E iniciou a sua carreira Aos 15 anos de idade Com a banda The Method E mais pra frente Fez algumas turnês pela Europa Com Gully Foley A descoberta por Alex Kurner E participação na banda do avô do blues britânico Formação da banda Bandit Em 1976 Foi seguida pela aventura nos Estados Unidos Com o do Silker Diamond Já na década de 80 Ele teve um retorno ao grande público Com a formação da banda PHD Se destacando com o sucesso I Won't Let You Down Lançando seu álbum em 1984 Com o hit He Hold Silver Já em 86 A inclusão de suas músicas Foram em trilhas sonoras De algumas novelas brasileiras Vamos ouvir alguns sucessos Do Jim Diamond Pessoal uma pausa pra te pedir um grande favor Está gostando da história? Então já deixe aquele like maroto Pra me ajudar e se inscreva no canal Compartilhe e ative o sino Pra receber as notificações Bora continuar o vídeo I won't let you down Won't let you down again I, 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 I I, 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 I I should've known better I, 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 I I, 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 I I should've known better It's true Ha, 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 silver Here come me Lord Ranger I, 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 I Remember I love you I, 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 I I, 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 I dai Give me a win worry Like a ship out On the ocean Carry me a win Carry me a win No ano de 2000, Jim retorna sua carreira artística lançando o álbum Soul in the Hair em 2005 e as músicas When Returned e Blue Shoes. O seu último trabalho foi o álbum City of Soul, lançado em 2011 em parceria com outros artistas. Infelizmente, Jim veio a falecer no dia 8 de outubro de 2015 aos 64 anos de idade devido ao edema pulmonar. Dizem que ele morreu dormindo, mas Jim deixou um legado como pai e marido. Ele foi casado com Chris e pai de dois filhos, Sarah e Laurence. Espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem. Deus abençoe a família do Jim Diamond e com forte. E que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino. Até o próximo vídeo e valeu!